Olá, caro internauta. Bem-vindo mais uma vez a Angop Tavé. No nosso Destaque Internacional da Semana, vamos falar sobre a ronda negocial do programa nuclear iraniano. Um processo que já dura há mais de 10 anos. Siga-nos. A semana foi marcada por mais uma ronda negocial sobre o programa nuclear iraniano, que já dura há mais de 10 anos desde que a Agência Internacional de Energia Atómica descobriu vestígios de urânio, enriquecido após uma inspeção no Irã, que levou o lançamento em setembro de 2003 de um ultimato para o fim dessa atividade nuclear. Dando sequência a um acordo provisório assinado em novembro de 2013 entre a República Islâmica e as grandes potências dos 5 mais 1 Estados Unidos, Grã-Bretanha, França, Rússia, China, mais Alemanha, os signatários decidiram voltar a negociar desta feita em Viena, na Áustria, sem, entretanto, terem conseguido chegar a um acordo dentro do prazo previsto que esperou na segunda-feira. O presidente iraniano Hassan Rouhani afirmou na segunda-feira que as negociações sobre o programa nuclear do seu país com as grandes potências levarão a um acordo final, após o anúncio de uma prorrogação das discussões até o verão de 2015. Os dois lados não chegaram a um acordo em Viena, apesar de uma semana de intensas discussões que permitiram resolver a maioria das diferenças, declarou o chefe de Estado, acrescentando que este caminho levará a um acordo final. As grandes potências e Israel, o grande inimigo do Irão, acreditam que a República Islâmica esteja a querer produzir uma bomba atômica sobre o protesto de desenvolver um programa nuclear com fins pacíficos, mas o Irão rejeita essas acusações. Após sete dias de intensas negociações em Viena, para acelar um acordo final, os ministros das grandes potências e o Irão deixam a cena num semifracasso. Após sete dias de intensas negociações em Viena, para acelar um acordo final, os ministros das grandes potências e o Irão deixam a cena num semifracasso. No entanto, eles concordam em continuar as negociações até 30 de junho de 2015, estendendo novamente o acordo de Genebra. Sob os termos do texto, o Irão deve manter o congelamento parcial das suas atividades nucleares em troca de um degelo de 700 milhões de dólares de ativos por mês. As futuras reuniões estão agendadas para dezembro e março. Foi igualmente destaque nos últimos sete dias no noticiário internacional à demissão segunda-feira do secretário de Defesa dos Estados Unidos, Chuck Hagel, renuncia que, segundo o jornal New York Times, estaria em parte ligada à divergência sobre a estratégia adotada contra o grupo Estado Islâmico no Iraque e na Síria. Hagel, o único republicano no gabinete presidencial de Barack Obama, continuará no seu cargo até que um substituto seja confirmado pelo Senado. Michelle Floring, ex-subsecretária de Defesa, é apontada como a séria candidata ao cargo. Apesar desta, o ex-número 3 do Pentágono informar que não assumirá o cargo. O favoritismo passa agora por Aston Carter, ex-subsecretário de Defesa e especialista em armamento de alta tecnologia e orçamento, além de Jacques Red, um senador democrático por Rod Aisland e ex-membro de uma unidade de elite de paracadistas. Esta demissão ocorre após a derrota dos democratas nas eleições de meio do mandato de 4 de novembro que deixaram os republicanos no controle do Congresso. Por hoje estamos conversando. Receba o nosso forte abraço. Permitamos voltar na próxima edição. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto